E aí pessoal, vim para mostrar o galo, hoje olha como ele já está bem melhor, pessoal. Pessoal, ontem foi 25 de fevereiro de 2019 e hoje, como eu prometi, 26 de fevereiro de 2019, para vocês verem, comprovar aí, pessoal, como é eficiente, o remédio, a amoxilina de 500mg, como eu não sei se falei, mas nos comentários aí, eu comentei com os inscritos aí, que já tinha dado terramicina e tiladene, e nenhum tinha resolvido, pessoal, dei dois tipos de terramicina, o solúvel e o injetável, e nenhum tinha resolvido. Só quem resolveu foi a amoxilina, mas sabemos que eles são, todos eles são antibióticos, certo, pessoal? Mas a amoxilina entrou direto aqui onde está o problema, que é aqui, na traqueia do animal, certo, pessoal? Então, aqui foi o único que resolveu, já curei dois animais com esse remédio. Olha aí, dei ontem, como vocês podem ver, né? Ontem, por volta de um azul e alguma coisa, certo? E olha aí, já não tem mais ronqueira nenhuma, certo, pessoal? Vou voltar para cima aqui, com o microfone, para vocês verem que não tem ronqueira alguma, pessoal. Olha aí, não tem mais nada. Um inscrito aí comentou, que bom também, o inscrito foi o manual de sobrevivência no sítio, pessoal. Ele comentou que bom também, algumas gotinhas de iodo no vaso da água, certo? Então, fica aí mais uma dica, pessoal. Quanto mais remédios para nós estar cuidando os bichinhos, é melhor, certo? Então, é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é esse aí. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, se ainda não for inscrito. Se for inscrito, deixe o seu like e comentário, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Lembrando que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus.